Efésios 4, versículo 25, abra sua Bíblia por favor. Nós estamos no jejum de Daniel e nós já vamos, já já buscar o Espírito Santo, já já. O que que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, não é o Espírito de Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é a Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Os três, na verdade, é um só, o Pai é o Filho, o Filho é o Espírito, o Espírito é o Pai, o Pai é o Filho, isso é difícil de entender, não, é a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela está recebendo o próprio Deus dentro de si. Por isso que você tem que usar a inteligência e não acreditar em qualquer pessoa que chega para você e fala que tem o Espírito Santo. Vocês estão ouvindo? Porque a pessoa para ter o Espírito Santo, a vida dela tem que ser exemplar. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus dentro da pessoa. E para a pessoa falar que tem o Espírito Santo, a vida dela tem que ser um exemplo. A pessoa que tem o Espírito Santo também passa a luta. A pessoa que tem o Espírito Santo também passa por provações, tentações. Mas em tudo ela vence, em tudo ela vence, porque dentro dela tem o próprio Deus, que é o Espírito Santo. Então você tem que cuidar, principalmente pessoas de outras denominações, que chegam na tua casa, na tua loja, no teu comércio, falando que tem um recado de Deus para você. Você tem que aprender a cortar essas pessoas. Porque às vezes a pessoa fala que tem dom de revelação, dom de profecia, dom de não sei do que, que Deus fala com ela para ela vir falar com você. Que Deus fala com ela para através dela, Ele falar com você. Se Deus quiser falar com você, Ele vai falar com você diretamente. Não vai mandar recado. E às vezes essas pessoas que falam que tem dom, que tem isso, que tem aquilo, você olha a vida da pessoa, é uma derrota. É um homem que tem amante, é uma mulher que está separada. É uma pessoa que é um caminhão de doença, é uma pessoa que não tem nem o que comer dentro de casa, é uma pessoa que toma remédio, tem depressão, é uma pessoa perturbada, nervosa, meia louca, e está lá a pessoa, Deus tem um recado para ti. Aí você, ai meu Deus do céu, o que Ele quer falar comigo agora? Pô, pelo amor de Deus, isso não é certo, pessoal. Deus fala com você de três maneiras. Primeira maneira, Deus fala direto na tua cabeça, não é no coração. Deus fala com você. Quantas coisas você vai fazer durante o dia, que vem aquela voz dentro de você e diz assim, não faça, não faça, é Deus te prevenindo, não faça, você vai fazer uma coisa que você sabe que desagrada a Deus, vem aquela voz e diz o quê? Não faça, é Deus falando com você. Você ia fazer uma viagem, não foi, e aquela viagem podia ter sido uma desgraça, Deus falou com você. Deus fala com você através do pastor no altar, pregando, olha um detalhe, pregando dentro do quê? Da Bíblia. E Deus fala com você diretamente também através do quê? Da Bíblia. Pare de acreditar nas pessoas que chegam até você para falar que tem um recado de Deus. Olhe para a vida da pessoa, às vezes a pessoa tem diabo da cabeça, aos pés, às vezes a pessoa tem capeta da cabeça aos pés, porque é doente, a família é destruída, não é feliz no amor, está na miséria, tem depressão, não dorme bem de noite, é uma pessoa fracassada e vem falar que Deus falou com ela para falar com você, você tem que falar para ela, ô minha filha, por que Deus não fala com você para mudar a tua vida então? Porque, pelo amor de Deus, eu não quero esse Deus que fala com você não, pode ficar com Ele, fica com Ele para você, porque se você não muda nem tua vida, Ele vai mudar a minha. Vou repetir o exemplo que eu dei aqui uma vez, quando eu cuidei da Zona Sul do Rio de Janeiro, eu atendi uma senhora chorando, por quê? Um ano e meio ia uma crente na loja dela, falava em línguas, profetizava, revelava, e antes de ir embora, pedia um presente. Aí a mulher pegava uma blusinha da loja, uma calça da loja, uma sandália da loja, toda vez que a profeta ia lá e dava de presente para a profeta. E a loja, ó, um dia a profeta foi, revelou, profetizou, revelou, profetizou, e chegou a hora do presente. E a mulher disse, eu não vou te dar presente, porque eu não tenho condições de te dar nenhuma meia, porque a loja está falida, eu não vou poder te dar presente, porque está tudo ruim. Sabe o que a profetiza fez? Amaldiçoou. Fala assim, diz Deus, a tua loja não vai durar um mês. Enquanto a mulher dava um presente, ela profetizava coisa boa, e só estava acontecendo coisa o quê? Ruim. Mas o dia que a mulher não quis dar mais o presente, ela falou assim, assim diz Deus, essa loja não vai durar um mês. E coitada a mulher, ficou com medo e a loja faliu. Mas não durou um mês, não foi porque ela falou, porque a loja já estava o quê? Falida. Aí a mulher foi para a igreja, meu Deus, sabe qual estou amaldiçoado? Falou, você está amaldiçoado, porque é boba, porque é besta, de acreditar nessas palhaçadas. Botasse essa mulher para correr, desde o primeiro dia que ela pisou lá, sua loja não tinha falido. Pessoal, ó, abre o olho, vigia. Bicho, mas não é pecado, o pecado é você acreditar nessas coisas. Deus, Ele fala com você aqui, ó. Deus fala com você através disso aqui. Por isso tem que ler a Bíblia, porque se você não ler, como é que Deus vai falar? Você não lê a Bíblia, como que Deus vai falar com você se você não lê? Tem gente que a Bíblia está lá aberta no Salmo 23, no Salmo 91, chega a estar amarela a página. E ela não lê, e quando lê, lê sempre a mesma coisa. Deus não fala com você. Você tem que ler a Bíblia, ler. Deus fala através da Bíblia. Deus fala direto na tua cabeça. Deus fala através de uma pregação feita dentro da palavra. Deus fala, Deus está falando com muitos de vocês através do que eu estou falando. Quantos de vocês já foram iludidos por essas coisas? Quantos de vocês? Eu fui católico, apostólico, romano, sou descendente de italiano, fui espírita cardecista, fui macumbeiro, fui do Seixo Noyer, e fui crente de um monte de igreja. Eu não falo não para respeitar, mas dá vontade de meter fogo. E toda igreja que eu frequentava, ficava lá. Às vezes ficava uma mulher e o pastor. Aí a mulher, lalalala, rita lava saia. Aí o pastor, ó, Deus está falando. Irmã, ó irmã, Deus está falando, ó. Irmã, não faça aquela viagem não, hein. Aí a pessoa falava em língua e o pastor, ó irmão, Deus está falando para você não casar com ela, que você vai quebrar a cara. Aí revelava para vir lá na frente quem estava doente. Deus me revela que aqui tem uma pessoa assim. E vem aqui na frente. Vou te dar um exemplo, vou dar alguns exemplos. Deus me revela que aqui tem uma mulher que toda vez que começa a se arrumar para vir para a igreja, o marido começa a brigar, e o marido começa a xingar, e diz palavrão, e fala que você vai dormir com o pastor na igreja. Deus me revela que aqui tem uma mulher que sente umas fisgadas no peito. Irmã, Deus está me revelando que é câncer, irmã. Fizeram um trabalho para você morrer com câncer, perder o seio. Se eu quisesse, eu seria o maior revelador do Ceará. Porque tudo que eu chamar vem. Tudo que eu chamar vem. Deus me revela que aqui tem um homem que sempre trabalhou, sempre lutou, sempre perseverou. Mas você nunca consegue ter êxito, sucesso na vida financeira. Quando você pensa que está tudo bem, lá vai você, perde tudo. E quando você pensa que vai conseguir, dá tudo errado. Vem aqui, ia vir 10, assim. Vinha ou não vinha? Porque é fácil revelar problemas, só revela desgraça. As pessoas já tem na cabeça que todo mundo faz uma cumba para ela. Então, a pessoa tem na cabeça que todo mundo tem inveja dela. Então, Deus me revela que aqui tem uma pessoa, olha, você está desconfiado que fizeram uma cumba. E fizeram. E olha, vem aqui na frente você, pessoal, tudo que eu chamar vem. Aí você ia ficar sentado e dizer assim, esse bispo é forte. Porque tudo que ele revela, é verdade. Por que que não revela assim, olha. Você de verde, está desempregado faz seis meses. Amanhã você vai lá no P100, na empresa tal, tal hora, você vai ganhar um emprego e ganhar 10 mil por mês. Não revela assim. Só revela desgraça de doença, de miséria, de macumba. Só revela desgraça porque está todo desgraçado. Não existe isso, pessoal. Por que que não revela assim, olha, amanhã, 10 da manhã, você vai pegar o trem para Maracanãú, o metrô para Maracanãú, você vai sentar na quinta poltrona de trás para frente, vai sentar um rapaz lindo do teu lado, vai ser o teu marido. Pessoal, é verdade ou não é? Ué, por que que não revela coisa boa, só revela desgraça? Só revela o quê? Desgraça porque é tudo do diabo, é palhaçada do diabo. Se eu quisesse revelar desse jeito, não é revelação, era eu inventando. Tudo que eu chamasse vinha. Deus me revela que tem uma moça que não consegue ser feliz no amor, namora. E aí quando pensa, encontrei o príncipe encantado, some o cara. E isso já aconteceu algumas vezes na sua vida. Venha aqui, moça, venha cá. Vinha ou não vinha? Vinha. Tudo que eu quiser vai vir. Tudo que eu quiser vem. Tudo. Tudo que eu chamar vem. Tudo que eu chamar. Aqui tem um homem que sente umas fisgadas na região da próstata. É câncer. Vem aqui homem. Ia vir 50 homens que sentem fisgadas na região da próstata. É normal. É normal a mulher sentir fisgada no seio. E vir o pensamento, ai, ai, meu Deus, está amarrado. É normal ou não é? Qual mulher que sente fisgada de vez em quando? Vem aquela dúvida e você já amarra logo. Faz assim bem alto. Olha aí, está vendo? Eu seria o maior revelador, disseram. Gente querida, aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a confiar na palavra de Deus. E em mais nada. E mais ninguém. Deus, a palavra de Deus. Você tem que me olhar como homem de Deus. Você tem que me ver como profeta. Mas você não tem que... A tua confiança não tem que estar em mim. A tua confiança tem que estar em Deus. A tua confiança tem que estar exclusivamente em Deus. E na palavra de Deus. Senão você vai se desgraçar. Você vai cair na mão de um enganador que vai desgraçar a tua vida. Deus, Ele quer entrar em você. Através da pessoa, do Espírito Santo. Só que como que o Espírito Santo... Porque foi aí que eu desviei... Eu desviei aí para ensinar a você. Então... O Espírito Santo é Deus. Como que Deus vai entrar em qualquer pessoa? Isso não existe. Como que qualquer pessoa vai chegar para você e vai dizer... Eu tenho o Espírito Santo. Você olha para a pessoa, você vê o diabo na cara dela. Fisionomia de triste. Fisionomia de angustiada. Fisionomia de depressiva, de nervosa, de ódio, de querer matar, de querer tomar até o sangue. Aí vem falar que tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, a pessoa percebe. A pessoa transmite uma coisa boa. A pessoa transmite uma coisa boa. Quem tem o Espírito Santo, transmite Deus. Então, você que diz ter o Espírito Santo, averigue se você realmente tem o Espírito Santo. Porque se você tem o Espírito Santo, a tua vida tem que condizer com uma pessoa que tem Deus dentro de si. Senão, para de se enganar. Você mesmo pode parar de se enganar. Você mesmo pode parar de se iludir. Porque você não pode achar que tem o Espírito Santo e não tendo. E você que não tem o Espírito Santo e quer ter, eu vou ler algumas dicas na Bíblia. Do que você tem que fazer para ter o Espírito Santo. Porque eu já ensinei aqui. Espírito Santo. Qual o significado da palavra Santo? Separado. Use a inteligência. Como que o Espírito Separado vai entrar em você? Se você não se separa do que é errado. Esse é o problema. A pessoa continua no pecado e fica ali. Aleluia, aleluia, glória, 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 aleluia, 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 alelu ela está em pecado e quer continuar no pecado mas fica glorificando, o que que acontece? ao invés de entrar o Espírito Santo entra um capeta aí ela pensa que recebeu o Espírito Santo mas é mentirosa, é hipócrita adúltera tem mágoa, tem ódio é falsa mas ela agora fala em línguas aí sai espalhando o que recebeu o Espírito na verdade é um demônio porque o Espírito Santo não habita aonde habita o pecado o Espírito Santo entra em quem se separa pra ele aí diz assim ó versículo 25, vou ler só isso aqui por isso deixando a mentira fale cada um a verdade com o seu próximo porque somos membros uns dos, olha pra mim então a pessoa tem que deixar a mentira, largar não tem como o Espírito Santo entrar em quem mente que o pai da mentira diz a Bíblia é o diabo e quem mente diz a Bíblia torna-se igual ao diabo então pare de mentir versículo 26 irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo olha pra mim pra me explicar é normal a pessoa de Deus ficar irada em certo momento irai-vos mas não pequeis então o não pecar é o seguinte você se irou mas bem rapidinho a ira tem que sair ou seja bem rapidinho tem que baixar a bola baixar a bola bem rápido você tem que ficar calmo não se põe o sol diante da vossa ira significa que se você ficou irado com com o dia você não pode deixar o sol se pôr antes de você perdoar quem você ficou irado e se você ficou irado de noite você não pode deixar o sol nascer antes de você perdoar antes do sol ir embora você tem que ter perdoado ou antes do sol nascer você tem que ter o que perdoado porque se você não perdoa aí tá escrito você leu comigo não deis lugar ao diabo quando você se ira e não perdoa você tá dando lugar pro diabo em outras palavras tá falando capeta pode entrar na minha vida porque eu tô irado e vou continuar irado viu brabinho assim de gente brabinha na igreja tem ou não tem eu não falei pra você que esses dias a gente fechou o estacionamento com cone é cone que fala aí a mulher chegou e queria entrar e o auxiliar e a mulher e o auxiliar e a mulher coitadinha do auxiliar a mulher me abre a porta e sai correndo e entra do auxiliar ela sai do carro sai correndo essa mesma mulher depois tá aqui na frente aleluia eu te amo mentirosa verdade ou não é porque meia hora antes tá xingando auxiliar de palavrão correndo atrás do auxiliar coitadinha do menino meia hora depois tá aqui na frente eu te amo Jesus aleluia mentirosa quem ama Jesus ama dentro e fora da igreja bicho só tá machucando só tá me ofendendo desculpa se eu tô ofendendo eu tô falando é verdade é verdade ou não é pode se irar mas não pode o que? pecar versículo 28 aquele que furtava o que significa furtar roubar então aquele que roubava não roube mais antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado isso é oferta que você dá versículo 29 agora não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe ou torpe e sim unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem e não entristeçais o Espírito de Deus o qual foste selado para o dia da redenção isso aqui é para quem já tem o Espírito Santo não fazer essas coisas para não entristecer o Espírito Santo e para quem não tem não fazer essas coisas para ter agora olha só o 31 longe de vós toda o que? a amargura depois cólera depois e depois pare um pouquinho a gritaria ah se eu colocasse uma câmara escondida na casa de muitos aqui eu ia ouvir tanta gritaria tem gente que grita grita levanta gritando passa o dia gritando vai dormir gritando até acorda gritando de noite nem acorda dorme gritando pessoal sinceramente tem gente que meu Deus do céu você olha a pessoa fala que ela é louca porque ela não tem paciência com ninguém ela grita com todo mundo até o cachorrinho está perto às vezes ela dá um pontapé sai daqui seu desgraçado é grita grita aí essa mesma pessoa passa o dia gritando chega aqui na hora do louvor ela quer receber o Espírito como é que o Espírito Santo vai entrar? você tem que se preparar para o Espírito Santo entrar você tem que se preparar você tem que mudar em casa no trabalho na escola na faculdade aonde quer que você esteja você tem que mudar não para o homem mas mudar para quem? para Deus você tem que mudar você tem que mudar para que Deus possa consiga entrar em você então vou repetir o versículo vamos repetir o 31 longe de vós tem que estar muito longe de você o que? toda amargura cólera ira gritaria o que? blasfêmias e bem assim toda o que? malícia olha para mim só um pouquinho o que tem de gente que blasfêmia fala dos outros fala o que não sabe se é verdade o que tem gente maliciosa maldosa tudo é malícia tudo tudo é malícia ela é maliciosa ela é maldosa ela não pode ver o vizinho conversando com a vizinha que ela já fica desconfiada aí deve ter alguma coisa acontecendo entre eles ela não pode ver um colega de trabalho conversando com a outra colega ela não aí tem coisa aí tem tenho certeza que tem eu tenho certeza já estou até vendo vai versículo 32 antes sede uns para com os outros benignos compassivos perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos tirando a mágoa quem não perdoa não é perdoado aí olha vai uma página para frente chega no livro de Felipenses mais uma página Felipenses 2 mais uma página na minha bíblia Felipenses 4 acharam? não tem erro é só umas paginazinhas para frente acharam Felipenses 4? lá embaixo no versículo 8 o título na minha bíblia diz assim em que pensar? acharam? olha para mim antes de ler até isso é importante para você receber o Espírito Santo em que você tem que pensar? em que? aí diz assim em que pensar? diz assim finalmente irmãos tudo que é o que? verdadeiro você tem que pensar nas coisas que são verdadeiras depois tudo que é o que? respeitável é isso que você tem que pensar no que é verdadeiro no que é respeitável tudo que é justo pensar no que é verdadeiro respeitável no que é o que? justo tudo que é puro tem que pensar em tudo que é puro tudo que é amável e tudo que é de boa fama olha que bacana se alguma virtude há se algum louvor existe seja isso que ocupe o vosso pronto olhem para mim de um lado você abandona o que você sabe que desagrada a Deus do outro lado você se esforça para encher a tua mente de coisas boas do que é certo de coisas limpas puras verdadeiras junto com isso você busca o Espírito Santo em casa você lê a Bíblia você ora você jejua você vem na igreja não tem como o Espírito Santo não entrar agora você não faz nada disso você continua com o pecado você só tem pensamento que não presta na cabeça e nem busca o Espírito Santo direito e quer receber o Espírito Santo fiquem todos de pé por gentileza quem é humilde para reconhecer que tem coisas erradas na sua vida que você não conseguiu largar pede licença rápido e vem aqui na frente do altar seja humilde para reconhecer e vem logo bispo eu tenho um monte de coisa errada na minha vida que eu nunca consegui largar vem aqui na frente bicho tem um monte de pensamento ruim na minha cabeça eu ainda faço um monte dessas coisas que só leu aí eu grito tem gritaria eu tenho ódio eu tenho ira eu sou nervoso eu tenho cólera eu só Deus para me ajudar não adianta agora você ficar assim aleluia aleluia glória glória uma vez que você reconhece que tem coisa errada primeira coisa que você tem que fazer é colocar para fora o que tem dentro de você que é errado então você tem que fechar os olhos fechar os olhos para não ficar se distraindo esquecer de tudo ao seu redor e você tem que vomitar vomitar tudo que tem dentro de você que você sabe que não agrada a quem então se você tem mentira você tem que falar oh Deus me perdoe porque eu sou mentiroso mas eu eu quero a partir de hoje não quero mentir mais Deus eu tenho mágoa mas eu eu olho pelo João Pedro da Silva que é a pessoa que se tem mágoa um exemplo eu olho por ele para que o Senhor me ajude a não ter mais essa mágoa Deus eu tenho ódio dentro de mim Deus eu estou em adultério eu tenho amante eu estou no pecado eu estou na vida toda errada eu não presto eu sou menos que o pó você você se humilha não diante da igreja não diante do homem você se humilha diante de quem? de Deus se humilha você oh meu Deus eu não sou nada me perdoa me lava com teu sangue então é uma oração para tirar o que tem dentro de você que não agrada a Deus é uma oração para se humilhar diante de Deus depois dessa oração aí sim você vai levantar a cabeça crendo que está perdoado e vai buscar o Espírito Santo e se você que está aí está 100% bem você pode ir no seu lugar fazer o teu louvor já buscar o Espírito Santo já adorar a Deus ficar à vontade feche os seus olhos limpa o meu coração